Não se acende a luz do sol Nos 220 voos Dos palácios de Brasília Não se acende a luz do sol Com a chave de um carro Com o recibeiro do ano Não se acende a luz do sol Com conta de um cigarro Embaseado em coisas assim Pra que medir força Consola a justiça Pra que querer brilhar mais Que a estrela da manhã Pra que combater o bem com o mal De que lado você está? De que lado você está? De que lado você quer ficar? De que lado você quer ficar? De que lado você quer ficar? De que lado você está? De que lado você está? De que lado você quer ficar? 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 Consciente, humilde, liberdade 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 Se acende a luz do sol Liberdade